Descoberto em casa de uns amigos, José Pinhal é um ilustre e famoso desconhecido. A cópia que gentilmente me ofereceram vinha acompanhada de uma informação. Isto é de uma cassete que foi encontrada num lixo de um estúdio. Mito urbano? Não sei. O que é isto? Quem é que é este gajo? O que é que se está aqui a passar? Era o volume 1 e o volume 3 de um tal de José Pinhal. Sentes mesmo ali uma genuinidade imensa. E ficávamos encantados a pensar o que é que seria aquilo. E aos poucos começou-se a criar um burburinho e a música de José Pinhal começou a ser passada em várias festas. Uma grande encódida que era quem era o José Pinhal e porquê que não sabia muito sobre ele. O que é na verdade a vida artística para o José Pinhal? É vantajoso ser-se artista no nosso país ou não?